Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E nessa quinta-feira, um dos suspeitos de esquartejar a jovem Ana Caroline, em novembro do ano passado, confessou a participação no crime. Em depoimento à polícia, o adolescente de 15 anos relatou que degolou, esquartejou e teve a ideia de jogar as partes do corpo no igarapé. Ele também admitiu ter cometido outro homicídio no passado. Na noite de ontem, um homem foi preso depois de ter sido perseguido pela polícia e perdido o controle do carro na Avenida das Torres, na zona centro-sul da capital. Rodas empenadas e manchas de óleo pela pista. Esses são os resultados de como terminou a perseguição da polícia contra três homens e uma mulher que começou na Avenida Professor Newton Lins. Nós estávamos em patrulhamento na Avenida Professor Newton Lins, onde a gente avistou o carro na contramão de direção. Aí foi dado luz alto tocar da sirene da MT e eles aprenderam fuga. E de lá viemos acompanhando eles até aqui, onde eles perderam o controle. Segundo informações da PM, Adriano da Silva Correia, que foi preso durante a ação, afirmou que ele e o grupo estavam se preparando para fazer arrastões pela cidade quando foram surpreendidos pela polícia. O carro usado pelos criminosos tinha sido roubado na terça-feira passada de um lava-jato no Parque 10. E no momento da abordagem, a polícia descobriu que a placa utilizada pelo veículo era falsa. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. Homem foi preso com arma caseira na Zona Norte. Secretário de Segurança divulgou balanço de apreensão de drogas e encanamento de água se rompe na Zona Leste. Veja no nosso resumo de notícias. Lucas Souza, de 20 anos, foi preso na comunidade Nossa Senhora de Fátima na Zona Norte. Com ele, a polícia encontrou esta arma artesanal. A prisão aconteceu minutos depois dele ter assaltado um posto de gasolina. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, divulgou nessa quinta-feira o balanço das apreensões de drogas no Amazonas. Este ano, cerca de uma tonelada de drogas foram apreendidas. Ele falou do trabalho das polícias e disse que 70% das mortes ocorridas na capital ano passado estavam ligadas ao tráfico. Ele afirma que a finalidade é desarticular o crime organizado. O encanamento de água se rompeu esta manhã na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste e trouxe transtornos aos motoristas que passavam pelo local. Um trecho da pista foi interditado e homens da Manaus Ambiental já trabalham para a recuperação da via. E nessa quinta-feira, representantes das indústrias e o prefeito de Manaus estiveram reunidos para debater sobre a crise econômica e a situação das ruas do Distrito Industrial de Manaus. A crise econômica brasileira foi um dos principais assuntos da reunião. A queda no faturamento nos primeiros meses do ano e também das ofertas de emprego preocupam empresários e trabalhadores. O faturamento das indústrias teve uma retração de 22% em relação ao ano passado. Já os empregos foram cerca de 30 mil postos de trabalho a menos. É uma reunião muito boa, presente em todas as classes produtoras do Estado e que preocupa todos nós brasileiros. Outro problema enfrentado pelo Polo Industrial de Manaus foi a situação das ruas e avenidas. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, se comprometeu a ajudar, mas reafirmou que a recuperação não é responsabilidade da prefeitura. Sempre foi da SUFRAMA e sempre foi de parceiros que ela preferiu a prefeitura. Sempre ela preteriu a prefeitura nos seus convênios. E agora, quando não tem dinheiro, então a obrigação passaria a ser da prefeitura e ser até injusto. Mas não importa. Mais injusto é deixar o distrito como ele está. Na terça-feira, a prefeitura deu início à operação Tapa Buracos. Cerca de 40 toneladas de asfalto devem ser utilizados e a ação deve durar mais de 20 dias. Mas o problema está longe de ser resolvido, pois somente os trechos mais críticos de algumas vias devem receber os reparos. Diante de uma despesa imprevista, não dá para se fazer o recapeamento perfeito. Dá para se fazer um tapa-buraco consistente. Segundo um levantamento feito pela prefeitura de Manaus, seriam necessários cerca de 100 milhões de reais para a recuperação das vias do polo industrial. Recursos que o município não tem. E na tarde de ontem, professores, pais e alunos protestaram por mais segurança dentro das escolas. Na última terça-feira, estudantes sofreram um arrastão dentro de um colégio na zona norte de Manaus. A manifestação começou dentro da escola Samuel Benchimol e seguiu até a frente do 15º DIP, na Avenida Margarida, zona norte da capital. Professores, pais e alunos reivindicaram mais segurança dentro das escolas públicas. O ato foi em protesto ao arrastão sofrido por alunos da oitava série na última terça-feira, dentro da sala de aula. Dois jovens armados levaram celulares, notebooks e mochilas. Foi uma situação muito constrangedora, tanto para mim como profissional, porque eu sofri um assalto dentro de uma instituição de ensino, não numa rua onde a gente está preparado. Rebeca viu tudo. Por sorte, conseguiu esconder a mochila e o celular. Mas o medo agora ainda é maior, porque os assaltantes ameaçaram voltar. A gente ficou muito em trauma. Teve gente que chorou. Tem gente que ficou chorando, assim, mas depois, minha colega quase demais, eu tive que acalmar ela, que roubaram a bolsa dela, né? Se não tiver nenhuma resposta de segurança na escola, o jeito é eu tirar ela daqui. Na escola Samuel Benchimol, as aulas foram suspensas para os 3 mil alunos e devem ser retomadas na semana que vem. Os professores organizam um abaixo-assinado. E nós estamos decididos a parar. Parar mesmo. Toda a escola pedir apoio da comunidade para podermos ver se nós temos alguma resposta do governador para nós. De acordo com a polícia, os dois suspeitos já foram identificados. Um aluno menor de idade e um ex-aluno. As câmeras de segurança da escola registraram o momento da fuga. E as imagens ajudam nas investigações. O caso foi registrado no 15º DIP e deve ser encaminhado à delegacia do menor infrator. A nomeação do ex-presidente Lula, nessa quinta-feira, em Brasília, levou o Manauense outra vez às ruas. A mobilização foi na Avenida de Jauma Batista. Com cartazes, bandeiras e apitos, os manifestantes interditaram o cruzamento da Avenida de Jauma Batista com a Rua Pará. Eles estão contra a decisão da presidente Dilma Rousseff de nomear o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Eu vim para a rua porque eu estou indignada com um governo que é a qual não me representa e não representa o povo. Um governo a qual, que há anos, desde o dia que assumiu a presidência, não tem representado o povo. A manifestação desta quinta-feira começou por volta das 5 horas da tarde e teve duração de 4 horas. De acordo com os coordenadores do movimento, o protesto vai acontecer todos os dias. Meu povo, não adianta você ficar no WhatsApp. O WhatsApp não vai fazer derrubar esse governo. Nós temos que estar na rua. E está tendo resultado esse fora Dilma na rua. E as pessoas estão convencidas de que é preciso ir para a rua. Os juízos federais, eles estão considerando essa movimentação que o povo está fazendo. Nós precisamos nos mobilizar nas redes sociais também, porque adianta sim gritar, adianta sim lutar pelo país, porque é o mínimo que nós podemos fazer pelo nosso futuro e o futuro dos nossos descendentes. Vestidos de preto, verde ou amarelo, os manifestantes protestaram de maneira pacífica. Segundo a organização do evento, cerca de mil pessoas estiveram no local. Mas segundo a Polícia Militar, a estimativa de público foi de 200 pessoas. E olha, uma campanha contribuiu com a reabilitação de animais, como o salwim de coleira. A doação de bichos de pelúcia tem diminuído a ausência da mãe no tratamento de muitos filhotes. Por pouco, esse macaquinho não foi vítima do tráfico. Ele e outros animais apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente são preparados para voltar à natureza. O Centro de Triagem de Animais Silvestres, Salwim Castanheiras, recebe animais em situação de risco todos os dias. Mais de 200 são tratados aqui e muitos chegam filhotes. O desafio dos biólogos e veterinários é facilitar o desenvolvimento deles. Os filhotes costumam ser carregados e necessitam de uma companhia o tempo todo. Foi daí que surgiu a ideia de usar bichinhos de pelúcia para diminuir a ausência da mãe. A função principal do bichinho de pelúcia para esses filhotes e jovens é transmitir a segurança para esse animal. O cativeiro já é um fator estressante para esse animal. Então, o filhotinho, principalmente de primata, ele precisa do ursinho para transmitir aquela segurança, para o animal ficar mais tranquilo. Esse grupo trabalha em empresas do polo industrial. 33 fábricas ligadas à Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira do Amazonas participam. Mais de 300 bichos foram arrecadados. E, com certeza, vários desses bichinhos tiveram que convencer os filhos para ceder esses bichinhos para poder estar doando aqui. Então, foi um trabalho que durou em torno de um mês, desenvolvido para essa Comissão Ambiental da Câmara Nipo-Brasileira nas empresas. Esses bichos de pelúcia fizeram a alegria de muitas crianças. Vão ser a nova companhia de bichos de verdade em uma nova fase da vida. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até segunda-feira.